Olá, povo abençoado de Deus! Que a graça de Nosso Senhor Jesus esteja em vós do coração. Mais uma vez, eu, pastor Vanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma aplicação da poderosa Palavra de Nosso Deus. E hoje eu quero fazer algumas aplicações sobre Nicodemus, sim, aquele membro do Sinédrio, príncipe entre os fariseus, que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 3, versículo 1, e o versículo de número 2. Antes de nós irmos para a leitura, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte e compartilhe para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. Sem mais delonga, solta a vinheta e vem comigo! Bom, queridos ouvintes, amantes da Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz assim, Queridos ouvintes da Palavra, sabemos que Nicodemus, que era o homem conhecido na sociedade, o homem que era membro do Sinédrio, principais dentre os fariseus, o homem conhecedor das leis, ele foi procurar Jesus de noite em particular, para com certeza tirar as suas dúvidas, algumas indagações, alguns pensamentos, ele vai conversar com o Mestre Jesus. E eu quero fazer algumas aplicações aqui. Essas aplicações que eu vou fazer, quero eu acreditar, É lógico que tudo isso é antes da sua conversão. Eu acredito que Nicodemus, depois desse encontro com Jesus, ele vai se converter de corpo, alma e de espírito. A primeira aplicação que eu quero fazer é essa. Ele sabia quem era Jesus, mas não dava braço a torcer. Exatamente, ele sabia quem era Jesus, que ele disse, Rabi, sabemos que tu é Mestre vindo de Deus, porque esses sinais miraculosos que tu fazes, só pode vir de Deus. Observe que Nicodemus conhecia, sabia quem era Jesus Cristo, mas provavelmente ele demorou tomar a decisão de ir até Cristo, tomar a decisão de se prostar, por assim dizer, diante da verdade que é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você conhece pessoas assim, que ela sabe quem é Jesus, ela conhece a verdade, ela sabe qual é o único caminho que leva à salvação, ela sabe qual é o único caminho a trilhar, mesmo assim você sabe e ela faz, ela não dá o braço a torcer, ela não quer se entregar por vários motivos. É, pense bem, talvez Deus está falando com você, talvez você está vivendo essa situação, mas eu quero te dizer, vai até Cristo, não dê o braço a torcer, se entrega, vai de encontro à verdade, como foi Nicodemus. Bom, pegou essa visão? Vamos para a segunda aplicação. Não busque melhorar, que isso, exatamente, busque nascer, de novo, há muitas pessoas ao nosso meio, que procuram, dia após dia, melhorias, praticamente em quase todas as áreas da sua vida. Elas procuram melhoria, talvez, na sua vida ministerial, elas procuram melhoria na sua vida circular, elas procuram melhorias na sua vida amorosa, enfim, na sua vida financeira, profissional, em muitas áreas. Mas, o que o Senhor Jesus nos ensina nesta aplicação, nesta reflexão de hoje, é que nós temos que deixar um pouco de se preocupar apenas com as melhorias externas, e buscar a melhoria interna. Que melhoria interna é essa? É o nascer de novo. O que é nascer de novo? Vou usar uma palavra aqui, bem simples. Nascer de novo é derrubar tudo, e construir de novo. Às vezes é começar do zero, isso estou falando da vida espiritual. Então, que você possa buscar nascer de novo, porque quando a gente busca nascer de novo, e nascemos de Deus, provavelmente as coisas ao nosso redor vão se melhorando gradativamente, porque, de fato, eu estou cumprindo um princípio da Bíblia, que Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos para a terceira aplicação da história de Nicodemus. Terceira aplicação é essa. O que os outros vão dizer ao meu respeito? Exatamente. Provavelmente, pelo contexto, esta era a maior preocupação de Nicodemus. Nicodemus vai buscar Jesus de noite em particular. Em outras palavras, é como se ele estivesse indo buscar Jesus, escondido, de todos que estavam ao seu redor. Até porque ele era um homem famoso, era um homem conhecido. Então, com certeza, o que assolava a mente e o coração de Nicodemus é o que as pessoas vão pensar de mim. Por isso que eu tenho que ir escondido sem que ninguém o veja, porque senão vão falar quem sou eu para ir atrás de um simples filho de um carpinteiro? Quem sou eu sendo mestre e ir atrás de apenas um galileu? Então, irmãos, isto é o orgulho. Pessoas se preocupando com o que há, com o que bem e com o que ser vão falar ao seu respeito. E a mensagem de Deus, essa mensagem vem exatamente ao seu encontro para te dizer, toma a decisão, vai de encontro à verdade que é Jesus Cristo, porque você conhece o caminho à verdade, você conhece o caminho a trilhar. Não se preocupe com o que vão dizer, se preocupe com o que Jesus vai dizer sobre essa sua atitude. Deus só está esperando você tomar essa decisão para começar a mudar a história da sua vida. Muito bem, vamos para a quarta e última aplicação dessa linda história. Como entrar no céu? Queridos, só existe uma forma, ninguém entrará no reino dos céus. Jesus garantiu para Nicodemus, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo, jamais poderá entrar no reino dos céus. Então, a única forma que possamos entrar nas mansões celestiais é nascendo de novo, nascendo de dentro para fora, renunciar às nossas próprias vontades, renunciar aos nossos próprios eu, nascer do Espírito, porque quando a gente nasce do Espírito, passamos a ser inclinados para as coisas espirituais. E é isso que acontece, provavelmente, na vida deste grande homem, esse mestre, Nicodemus. Nicodemus, com certeza, depois ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida e passando a seguir os preceitos, não que ele seguia, mas os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, amém? Guarda essas palavras na tábua do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe, até mais.